Imagine abrir os olhos e se deparar com essa caixa. Quando você abre o presente, encontra uma surpresa recheada de amor. A ideia é de uma floricultura que resolveu ir além do tradicional buquê. Tentou assim, inovar, né, mesmo pra chamar bem o cliente mesmo, entendeu? Não faltam opções pra você surpreender o seu amor. As caixas vêm com flores, chocolates, ursinhos de pelúcia, tudo pra você surpreender a pessoa amada sem colocar em risco a sua saúde. E o melhor, tudo pode ser adquirido sem sair de casa. A floricultura apostou no delivery para garantir a segurança dos compradores. Agora, quase todas as vendas são entregues nas casas dos clientes. Quando tudo isso aconteceu, a gente achou assim, o mundo acabou. Mas, graças a Deus, foi o contrário do que a gente estava pensando. Muito delivery, 95% delivery. Para os casais que não escondem o amor de ninguém, a opção é o carro-som. Uma alternativa que deixou de ser brega e voltou à moda nesse período de quarentena. Mas, se você é discreto, pode fazer como o Fábio e escolher um presente para entregar pessoalmente. Como a gente não tem como sair para tentar fazer alguma coisa por causa da pandemia, então a gente preferiu comprar essa caixa e entregar em casa. Seja longe ou perto, não deixe o coronavírus te atrapalhar de mostrar todo o seu amor no dia dos namorados. Mas, se você é discreto, não deixe o coronavírus te atrapalhar de mostrar todo o seu amor no dia dos namorados. Mas, se você é discreto, não deixe o coronavírus.